Disputa entre facções. E em meio a tiroteio e mortes está a população. Desde fevereiro, pelo menos 20 pessoas foram assassinadas pela Guerra do Tráfico. A região mais atingida de Porto Alegre é a Zona Sul. Uma escola de ensino médio no bairro Cascata decidiu fechar as portas após uma troca de tiros. Os disparos chegaram a atingir as paredes do prédio. Em outros bairros, moradores encontram acolhimento em organizações comunitárias. É uma guerra que não é nossa essa guerra. A gente só quer trabalhar, ajudar o pessoal da comunidade, devolver para eles o que foi tirado. A dona Adélia mora na Vila Cruzeiro há 60 anos. Ela trabalha em um centro comunitário. Ele fica sem assistência. As crianças vão ficar na rua e as pessoas também, as mulheres. Tem muitas mulheres que vêm para cá, que ficam aqui fazendo aula de capoeira. Elas adoram capoeira, né? Principalmente no horário da capoeira, é o horário do banho-banho. Então elas estão aqui dentro, aqui dentro estão seguras. Fechamos o portão, ficam aqui dentro e a gente está, entre aspas, seguros, né? Porque aí a coisa acontece por volta, né? Não aqui. Uma rotina que é alterada diante do medo. O Luciano é diretor desse centro de assistência social, onde também funciona uma creche. Ele mantém o espaço aberto para atender as famílias que precisam de ajuda. As pessoas precisam de um local onde venham pedir ajuda. Os homicídios causados pela guerra de facções ocorreram em 19 bairros de Porto Alegre. As forças policiais intensificaram o patrulhamento nessas regiões.